Semana passada foi dito que quiumbas podem entrar no terreiro, entidades sofredoras, quiumbas, qualquer egum, pergunta. Por que existe resistência em aceitar e acreditar que espíritos e indientes queridos podem se manifestar nos terreiros? É porque são coisas distintas, são coisas bem distintas, Tati. Aí a gente pode botar assim, esse ente querido, ele pode estar numa situação parasitária. Isso acontece muito, não consegue se desligar, não consegue se desligar dessa energia, não consegue se desligar dessa vida, e aí ele fica ali tentando ir ao lado dos familiares, sim, por muito tempo, inclusive atrapalhando a vida desses, se ele não tem esse entendimento. Agora, é que eu só não sei se tu está querendo dizer assim, como entidades ou como guias de trabalho, a questão são coisas totalmente distintas. Aqui, quando a gente falou que os quiumbas podem tomar lugar, podem trabalhar ou podem acessar dentro do terreiro, é porque há um despropósito dentro do trabalho por via energética, mental ou equilíbrio do médium, ou inclusive da casa e da corrente. Há um erro, há um problema energético, espiritual e mental da casa ou do médium em questão, e isso pode ser que, para que o médium tenha algum aprendizado, ou aprenda alguma coisa com isso, isso aconteça e seja permitido que isso aconteça. Não dá para romantizar e achar que nunca vai acontecer. Se o médium não está preparado, ele pode sim, ao invés de receber o seu guia, seu mentor, receber um quiumba. Agora, o que não dá é que vocês, tipo assim, o que, a pessoa achar que o parente desencarnou e vai voltar como um guia do um dono agora. Não, há todo um preparo, há todo um preparo do outro lado, há uma questão evolucionária que a egrégora de umbana se propõe a fazê-lo. E quando a gente está falando de novo, eu volto, quando a gente fala de ancestral, a gente não está falando de parente, a gente não está falando de pai, mãe, avô. Ancestral é a árvore longínqua, né? Quando a gente está falando de ancestralidade que trabalha dentro de um terreiro. Então, há uma possibilidade, sim, de um espírito, de um ente querido teu voltar para trabalhar dentro de um terreiro, sim. Mas, lamentavelmente, eu posso te dizer que tu não vai chegar a ver isso, né? Tu não vai chegar a ver isso. A não ser que esse teu parente, essa pessoa da tua família, seja um ser muito iluminado, né? E a gente sabe que a maioria dos espíritos que estão passando pela sua vida aqui na Terra, eles não têm esse grau de consciência evolucionária e etc. Agora, a questão de, por simples fato de só manifestação, não pode porque é uma questão de crença pessoal de quem acha que não pode. Eu já vi comunicação dos espíritos dando recado ou manifestações de pessoas dando recado para os seus parentes que estavam ali na corrente, né? Isso acontece, né? É mais habitual que possível. O que tem aí, que é um grande preconceito, que tem gente que não aceita essa linha de raciocínio. Agora, assim, me mostra onde que está escrito que não pode, Tati. Me mostra onde que está escrito que não pode. Tu entende como isso é sistema de crença? Eu entendi o que tu quis dizer, não voltar como guia, né? No sentido de se manifestar numa puxada mesmo e se comunicar. Agora, tu entende como isso é uma questão de sistema de crença? Não existe uma regra que diz que não pode. Aonde que alguém leu alguma coisa, ouviu alguma coisa, ouviu alguma entidade dizer que não pode? Eu queria entender, me elucidem, eu também não sou referência para nada, né? Mas eu nunca ouvi falar que não pode um ente querido nosso se manifestar e se comunicar através de um guia, através do médium de transporte, etc, etc, etc. Ora, se faz comunicação com os quiumbas através do transporte, por que esse transporte não pode ser utilizado de uma maneira mais saudável, né? Então, enfim, eu não sei de onde que tiram essas regras, essas leis. Aliás, eu sei, o umbandista gosta muito de cagar-regra, né? Mas gosta de cagar-regra para os outros. Na casa deles, eu tenho certeza que não é tudo isso se disse-me-disse e essa balela aí de ordem e solução para tudo, né? Agora, na hora de cagar a regra para os irmãos, é muito fácil de botar a regra e dizer como que deve ser feita a Umbanda. Acho que é isso. Não sei se eu te ajudei, se te atrapalhei. Não sei se eu te ajudei, se eu te ajudei, se eu te ajudei, se eu te ajudei.